Fala galera do canal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês aqui a estar utilizando dois WhatsApps, certo? Em um único celular, certo? Com Android. Você vai estar clicando aqui na loja do Google Play e vai estar pesquisando aqui esse aplicativo. Beleza? O nome dele é esse aqui, ó. Paralel Space. Tá vendo o que quer dizer espaço paralelo? Você vai baixar, tá vendo? Várias contas, certo? Você vai fazer o download, aqui eu já fiz. E aí você vai abrir, certo? É bem simples, certo? Ok. Aqui você vai estar configurando. Deixa eu clicar aqui. Vamos avançar aqui. Você permite, certo? Você vai permitir aqui também. E aqui. E aqui também. Pronto. Ele vai criar um espaço paralelo para você estar usando também outra conta de Facebook, Instagram também. Dois Instagram, dois Facebook e dois WhatsApps, tá vendo? Vamos avançar aqui. Pode ser até mais também, pessoal. Você pode estar usando quantos WhatsApps quiserem. Mais de um, no caso. Pronto. Aqui eu já tenho um instalado e o Instagram também. Eu vou clicar aqui no que eu quiser adicionar. Certo? Você já está selecionando aqui os que eu quero, no caso de cinco, né? Mas eu não quero esse, nem esse, nem esse. Vou deixar só o WhatsApp mesmo, tá vendo? Que é o que eu quero duplicar, no caso, para usar com outro número de celular. Pronto. Aqui você vai aceitar as permissões, bem simples. Vai tocar aqui para abrir. Conceder permissão. E ele vai abrir um WhatsApp novo, como se tivesse instalado recentemente no celular. Vai permitir tudo novamente. E agora ele vai carregar o novo WhatsApp para você estar configurando com o novo número de celular que você vai estar querendo usar no seu celular. Tá vendo aí, pessoal? Bem simples. Aí você vai concordar. Opa. Deixa eu ver aqui. Pronto. E aqui você vai colocar o número. É a mesma configuração do WhatsApp, como se tivesse começando do zero. Você vai colocar o DDD, o telefone e receber o código por via SMS, né? Para confirmar o seu número. Beleza? Espero ter ajudado, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa teu like aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!